Estou aqui com a Pathy, professora Patrícia, queridíssima, maravilhosa, que vai falar com a gente sobre a prova de língua portuguesa, mas especificamente sobre as questões que pegam literatura, que são muitas, não é, Patrícia? Algumas, algumas, ainda bem. E aí, professora, qual é o maior destaque dessa prova de hoje? Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa avaliação que a gente fez, né? Eu estava lá fazendo assim como vocês, fomos fazer a prova também. E, assim, o destaque que a gente tem é, de toda a avaliação que a gente percebeu, que os textos que foram selecionados são textos, assim, de 2018 para antes, bem antes. O que é que eu quero dizer com isso? A gente não tem textos tão contemporâneos, a não ser no texto da Michelle Obama em inglês, que é um texto mais contemporâneo. Mas eles não fugiram do que a gente já imaginava que ia acontecer, né? Trouxeram textos literários, Machado de Assis foi contemplado, né? Pelo menos por duas ou três questões. E a parte de interpretação mesmo. Nessa prova em especial, a gente teve que ter um pouco mais de cuidado, não que as anteriores nós não tenhamos esse cuidado, mas por conta de algumas questões que se tornaram dúbias, né? Algumas possibilidades, por quê? Porque quando a gente aprende a elaborar a questão, né? Nós, enquanto professores, a gente aprende que se o suporte está ali, que é o texto, ele precisa ser utilizado. Então, ele não está na questão porque ele está ali para enfeitar a questão. Para o melhor acaso. Para o melhor acaso. E aí a gente teve algumas situações em que o texto estava ali, mas ele está um pouco, eu até coloquei na prova, deslocado, né? E aí a gente tem aqui algumas questões em dúbias, né? Mas fiquei muito feliz porque caiu a parte de literatura, que no ano passado a gente não teve tantas, né? E aí eu fiquei um pouco triste, eu lembro de ter dito isso, mas a gente teve não necessariamente a literatura propriamente dita, mas textos literários sendo utilizados como textos interpretativos. E, no geral, a parte de arte, o professor Tiago vai falar com muita propriedade para vocês. E a gente falou que funções da linguagem todo ano caem, não foi diferente. Variedades linguísticas apareceram, né? Dentro dessa perspectiva. Então, assim, eles não fugiram muito da regra, não. Mas, realmente, foi uma prova mais conteudista, né? Mais tradicionalista em alguns momentos. Conseguiu aí um padrão que sempre é esperado, né? Das palavras de língua portuguesa. Que são maravilhosas, né, professora? As melhores. Eu tenho que... Eu acho também, na época que eu fazia, porque você sai com várias referências de textos, de poemas, de músicas, interessantíssimos, assim, né? A galera capricha nas referências, né? Capricha nas referências. Assim, são questões muito bem feitas, mas, como eu disse, né? Em duas ou três a gente discutiu aqui, o texto estava deslocado, precisava de algumas informações a mais. Muito bom. Agora, professora Patrícia, vai lá para a nossa lousa. Pode se encaminhar para lá, professora Patrícia. Para falar, né? Destrinchar melhor. Faz a professora. Para destrinchar melhor, né? Algumas questões. São duas questões, não é isso, gente? Duas questões aí de língua portuguesa, que a professora Patrícia vai resolver, vai comentar aí para a gente, para vocês verem como é que foi, né? Se esses textos estavam realmente aí meio deslocados, se era possível acertar a questão mesmo assim, se era para ter uma atenção maior. A professora Patrícia vai tirar todas essas dúvidas aí, utilizando duas questões, né? Resolvendo duas questões como referência. E já já a gente vai ter outro professor aqui também, de língua portuguesa, para dar esse suporte maior, né? Que a gente sabe que é uma prova super importante, importantíssima, que precisa desse acompanhamento, dessa atenção e desse tratamento especial por parte da gente aqui no Enem Action também. E as meninas já estão lá, professora Patrícia, Andréia, é com vocês. E aí, galerinha? É nóis de novo! Só queria falar que antes da gente começar, a gente estava conversando aí fora, era a professora Patrícia, e ela sempre fala, ai, você sempre me pega de surpresa, talvez eu faça isso agora. Não. A gente estava conversando lá fora, e eu não sei se vocês sabem, quem acompanha o Enem Action há muito tempo, né, professora, sabe que a professora Patrícia é fã de uma certa galera aí, né, professora? É, e eu também era loura, então está tudo bem. É isso, acontece, esse momento da vida, né? E a professora é fã de Sandy e Júnior, e a gente sempre fala, professora, vamos cantar uma música, e ela, Andréia, não, não vou cantar hoje. Eu disse, vou cantar, professora, aqui na frente todo mundo, não? Esse turu, 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 aqui dentro, me faz turu, turu, quando você passa, meu olhar decora cada movimento até seu sorriso me deixa sem graça. Sensacional. Está vendo, professora? Você gosta de cantar, ela fala para não botar a cana. Está vendo aí, ó? Gente, olha. Sensacional. Produção, amor. E ela diz, não, não quero cantar, não sei o que, não sei o que. É que eu sou envergonhada. Ah, é, né? Está certo, professora. E agora ela vai resolver a questão, mas vamos ver aqui qual é a questão que você vai resolver, professora. Você está com qual prova? É amarela? Amarela. Amarela é a questão 32, é isso? 24 e 32. Começamos com qual? Olha só, 32, vamos de 32? Não, 32. A questão 32 é na prova amarela, tá, gente? Na prova azul é a questão 35, na prova branca é a questão 9 e na prova rosa é a questão 13. Então fica ligado para você ir acompanhando junto com a professora de acordo com o caderno que você fez a sua prova, tá bom? Professora está aqui do ladinho. Você pode já ir resolvendo as outras que no final eu falo qual é a outra questão nas outras provas. Vamos lembrar a hashtag. Vamos lembrar a hashtag. Ah, hashtag! Hashtag, gente. Cadê sua selfie? Ai, meu Deus! E a hashtag, minha gente? Hashtag correcão, que é, no caso, do EA. Então, por favor, tira sua selfie, poste lá, a gente quer ver, ó, vocês lá. Então é isso, professora? É nóis. É nóis. Então vamos lá, gente. Como eu disse para vocês, né, a prova não teve tantas surpresas como a gente imaginaria, né? Nós estávamos, enquanto professores, esperando que viria, sim, uma prova um pouco mais tradicionalista. E quando eu falo tradicionalista, não que é aquele vestibular da minha época, não. Calma, viu? Mas não prova nas questões um pouco menos interpretativas, né? Aquela história de você precisar do conteúdo de verdade, né? De você, de alguma forma, ficar um pouco mais atento. Então a gente teve aí um passeio, né? Eu sabia que ia acontecer, eu falei, inclusive, isso várias vezes. No nosso último live, a gente disse isso aqui, né? Em que, com certeza, apareceria alguma coisa mais tradicional, dentro de um contexto literário mais tradicionalista. E a gente apareceu aí machado, enfim, outras situações. Eu escolhi duas questões para conversar com vocês aqui, tá certo? Um número que eu vou defender, né? Que é a 32 na prova amarela, tá certo? Na prova amarela, a gente já sabe aí os outros números, né? Que diz assim, singular ocorrência. Esse texto é um texto do Machado de Assis, grandissíssimo Machado de Assis. Machado de Assis que é autor do realismo, que é um dos grandes, talvez um dos mais importantes autores do realismo no Brasil, e também autores brasileiros, né? E ele tem a perspectiva, como conversávamos lá fora, da sua ironia, né? De alguma forma ele queria ler, era um pouco mais ácido. E aí o que vai acontecer? Você lê o texto na hora da avaliação, eu vou aqui para o comando da questão e vou pontuar algumas coisas com você, tá certo? O enunciado diz assim, ó. No diálogo, há um diálogo, né? Há dois personagens aqui, eles estão conversando, eles veem uma moça e essa moça, e eles ficam fazendo indagações acerca dessa moça que entrou na igreja. E eles dizem assim, ó. No diálogo, descortinam-se aspectos da condição da mulher em meados do século XIX. Gente, meados do século XIX. O que é o século XIX, hein? Lá do período realismo, naturalismo, do período romantismo também. E nesse século XIX, a mulher, ela era um arranjo, né? Então ela tinha a perspectiva, essa frase é característica, inclusive, da Aurélia Camargo, lá do José de Alencar, né? A mulher era um arranjo, não era esposa, entendeu? Então ela estava ali dentro de um contexto social, ela não tinha tantos direitos, né? Ela não tinha tanto espaço. Mas vamos lá. No diálogo, descortinam-se aspectos da condição da mulher em meados do século XIX. O ponto de vista dos personagens manifesta conceitos segundo os quais há mulher. Então a gente tem aí a conversa desses dois personagens, né? Dois homens, tá certo? Manifesta conceitos segundo as quais há. Vamos lá para o texto, né? Coloca o texto na tela aí. Tem no texto, no diálogo, ele fala assim, ó. Essa mulher que entrou aí, parou para dar uma esmola. Aí lá no meiozinho do texto, ele diz assim, Ah, conservada. Vamos lá. Deixe de olhar para o chão e conte-me tudo. Está viúva naturalmente? Não. Está conservada porque está viúva? Não. Bem, o marido ainda vive. É velho? Não é casada. Solteira? Aí vem a indagação. Solteira? Assim, assim. Deve chamar-se hoje Dona Maria de Tal. Porque ela já está com quarenta e poucos anos pela projeção deles, né? Em 1860, florescia com o nome familiar de Marocas. Porque ela era solteira, né? E muito jovem. Então, era maroca. Não era costureira, nem proprietária, nem mestre de meninas. Vai excluindo as profissões e chegará lá. Então, se ela não era nenhuma dessas profissões familiares, vamos chegar lá. Morava na rua do Sacramento. Já então, era esbelta e seguramente mais linda do que hoje. Modos sérios, linguagem limpa. Então, se você olhar, ele vai determinando aí, né? A imagem que eles estão criando dessa moça. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Encontra um modo de dignificar-se na prática da caridade. Ou seja, o ponto de vista das pessoas... Ó, qual é o comando? O ponto de vista dos personagens manifesta conceitos segundo os quais a mulher encontra um modo de dignificar-se na prática da caridade. Mas não é a visão deles? O fato dela ter dado ali a esmola, a entrada, etc. Ali é o ponto inicial, certo? Mas não necessariamente seriam esses conceitos do século XIX. Alternativa B. Preserva a aparência jovem conforme seu estilo de vida. Ele foi dando a subjetividade desse estilo de vida aí. Essa alternativa também está falsa. Olha ali. Ele fala de quê? Que ela está conservada. Será que ela está casada? Será que ela está viúva? C. Aí vamos... Alternativa B é falsa. Alternativa C. Condiciona o seu bem-estar à estabilidade do casamento. Gente, vocês viram que ela... Dentro dessa perspectiva, nós percebemos o quê? Ela está viúva? Não. Hoje, na contemporaneidade, muitas de nós apresentamos... Ouvimos muito isso. Ela está tão bem. Será que ela está namorando? Será que ela está casada? Será que ela está viva? Sei lá. Enfim, não importa. Então, está condicionada aí? Será que ela, o comportamento dela é condicionado à condição de ser casada ou não? Então, a alternativa que a gente está defendendo é a alternativa C. Certo? Ou seja, condiciona o bem-estar dela. Ela está conservada. Ela tem 46 anos. Ela está conservada? Está viúva? Está solteira? Está casada? Está certo? Então, condiciona o seu bem-estar à estabilidade do casamento. Alternativa C. É a alternativa correta. Na D, tem sua identidade e seu lugar referendados pelo homem. A identidade dela aí está sendo definida, vai ser definida com o passado. O texto precisava do restante para que essa alternativa fosse correta. A gente precisava do restante para referendar isso. Ok? E a alternativa E, renuncia a sua participação no mercado de trabalho. Essa alternativa não tem referência nenhuma. Tem alguma pergunta? Você tem pergunta, produção? Tem pergunta. Podemos ir para a 24. Vamos para a 24. Vamos lá. Mas antes de você falar, só para falar quais são as outras provas, né? Na amarela é 24. Na azul é a 37. Na branca é a 40. E na rosa é a 33. Galera, fiquem ligados. Fiquem ligados aí. E não esqueçam a hashtag, viu? Hashtag. Correcão do E.A., hein? Pronto. A 24 tem como título comportamento geral. É uma música do Luiz Gonzaguinha, né? Do Luiz Gonzaga Júnior. Tá certo? E eu achei ela muito bonitinha também. Achou uma questão muito legal. E sempre a gente dá o bisu. Vai primeiro para o enunciado e depois vai para o texto. O que é que o enunciado diz? Pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção, composta por Gonzaguinha na década de 70, infere-se o objetivo de... Qual é o objetivo da canção? Qual é o objetivo do autor ao colocar no texto esses procedimentos? Olha que interessante. Eu só vou ler a primeira estrofe e o último verso da última estrofe. Você deve estar... Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Lá no Fizinho, ele diz assim... Deve, pois, fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado para ganhar o fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você tem que ser muito gente boa. Está dando tudo errado, mas você está rezando pelo patrão que está tudo certo. Baixar a cabeça. Tem várias vezes ele fala aqui que você tem que baixar a cabeça e dizer muito obrigado sempre por tudo. Qual é o objetivo aí do Gonzaguinha nessa canção? Alternativa A, ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. É uma ironia que ele faz. Será que você tem realmente baixar a cabeça para o patrão? Baixar a cabeça para tudo o que está acontecendo? Está certo? Então, a ideia é ironizar. Por isso que a alternativa A é a correta. Vamos ver só rapidinho. A B, A C, A D e A E. B, convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos? Não. Não, certo? No texto todo, a gente não tem esse convencimento. Relacionar o discurso religioso à resolução de problemas sociais? Também não. Questionar o valor atribuído pela população às festas populares? Ele fala aqui do carnaval, cerveja, samba, e amanhã seus S acabarem com o seu carnaval? A ideia não é, o objetivo dele não tem essa proposta de questionar o valor atribuído às festas. E a alternativa A é defender uma postura coletiva indiferente aos valores. Não, não é indiferente, não. Certo? É uma postura aqui, ó, que coaduna, tá certo? Então, a ideia aqui é realmente ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Te convence. Tipo assim, trabalhador, dê graças a Deus que está dando tudo errado. Porque, afinal de contas, você é um trabalhador. Certo? É isso? E aí, Gatona? É isso, professora. Com certeza. Eu amei. Questões muito legais. Muito bom, galera. Espero que vocês tenham conseguido pegar a explicação da professora, tenham entendido. Estão acertados também, né, professora? Acertados. Acertados. Com certeza acertados. Se você teve na aula da NEM Action, teve a live com a professora Patrícia, você pode ter acertado. Então, é isso, galera. Professora, muito obrigada, tá? Foi muito legal a sua participação. Eu agradeço demais. E, gente, a gente está junto aqui desde sempre. Vocês sabem que a NEM Action aqui está sempre do lado de vocês. E a gente está torcendo para que vocês escolham, né, aonde vão cursar. Sim. O curso você já sabe, mas escolher aonde vai cursar. Então, galera, é isso. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. A gente está só começando a nossa live. Ainda vai ter o segundo dia também, né, porque a pessoa ainda tem muita água para rolar aí, galera. Então, fiquem tranquilos. Acompanhem a gente até o final, que vai ser bem legal. Tchau.